Tudo ótimo, e com você? Tudo certo também, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão prevalente e importante no nosso dia a dia. É verdade, Mila. Mila, seguinte... Gente, Camila, eu não vou apresentar ela, eu queria que ela se apresentasse pra vocês aí, se por acaso alguém ainda não segue, a doutora Camila Moraes. Mila, fala aí um pouquinho sobre você, se apresenta antes da gente iniciar o nosso bate-papo. Claro. Eu sou a Camila Moraes, eu sou endocrinologista, eu tenho o título de escritora em endocrinologia, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Endócrino. E pra mim é super importante falar desse assunto, primeiro que é um assunto que eu gosto bastante, principalmente pelo fato de estar tão relacionado com o dia a dia, né? Estar relacionado com obesidade, estar relacionado com SOP, e que são assuntos e temas muito frequentes hoje no nosso dia a dia. Então, sem contar que também leva a outras alterações metabólicas e hormonais. Então, é super importante a gente falar realmente desse assunto. Perfeito, Mila. Gente, doutora Camila, ela atende na clínica você bem, tá certo? Da qual eu também faço parte. Então, ao longo aqui da live, obviamente, se vocês ficarem interessados, ficarem na dúvida, falar, meu Deus, eu queria realmente ter o meu exame ali avaliado direito, queria ter a minha condição clínica avaliada direito pela doutora Camila. Enfim, é só que vocês encontram todo o contato de Camila e podem conversar lá com Kelly, nossa querida assistente da clínica você bem. Que a doutora Camila, ela atende tanto online quanto presencial aqui em São Paulo, na clínica você bem. Não é isso, Mila? Isso, isso mesmo. E, Mila, vou usar e abusar de você hoje nessa live, doutora Camila. Primeira pergunta que eu teria pra te fazer, Mila. Vamos começar no básico, pra quem realmente tá perdido, até com esse termo, resistência à insulina. O que é isso, Mila? O que é que é insulina e o que é resistência à insulina? A resistência à insulina é um estado no qual o corpo vai precisar de mais insulina pra insulina ter a ação dela. É um pouco complexo, então vou explicar bem do básico mesmo. O nosso corpo, ele produz a insulina. A insulina é produzida por uma célula que fica no pâncreas, que se chama célula beta. A gente produz essa insulina e a ação da insulina é colocar o açúcar para dentro da célula. Então, como funciona? A gente tem uma célula, então a insulina vai lá, se liga ao receptor, que é como se fosse uma chave da insulina. Quando a insulina se liga ali, acontece um monte de reações dentro da célula, que consequentemente isso provoca como se saia um canal, como se fosse a chave da glicose pra glicose entrar na célula. Quando a gente tem um estado de resistência à insulina, a gente tem alteração ou nessas reações, ou no próprio chave da insulina, acontecem algumas alterações que o nosso corpo vai produzir, vai ter a necessidade de produzir mais insulina pra gente realmente conseguir colocar o açúcar para dentro da célula. Perfeito. E, assim, é bom colocar que tem situações que a gente fala que são situações fisiológicas, que normalmente acontece um quadro de resistência à insulina e que não é uma doença. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente está na puberdade, por causa da alteração hormonal, a gente tem um quadro de resistência à insulina. É um quadro transitório que logo depois da puberdade a gente acaba tendo reversão desse quadro. Na gestação, por exemplo, no segundo trimestre e no começo do primeiro, a gente tem também um quadro de resistência à insulina e que depois se reverte e é normal. E, claro, a gente também tem as doenças associadas à resistência à insulina. Perfeito, Mila. E eu já tenho, na verdade, uma outra pergunta pra te fazer. Que é justamente como se diagnostica esse quadro de resistência à insulina. Por que isso? Acho que as pessoas entenderam bem, né? A resistência à insulina é um quadro em que o meu corpo, a minha célula, ela cria uma resistência à ação da insulina. Como o papel da insulina, como você mesmo mencionou, é abrir uma porta na célula pra que essa glicose saia da corrente sanguínea, né? Que ela saia de circulação. Então, a pessoa pensa, bom, se o meu corpo vai ter resistência à ação da insulina, não vai abrir a porta, essa glicose vai continuar fora, vai continuar lá no meu vaso, minha glicemia vai estar alta. Então, se a minha glicose estiver alta, significa que eu tenho resistência à insulina. Mas se ela não estiver alta, então, se ela estiver dentro de uma faixa de normalidade lá, a minha glicemia de jejum, que eu faço no meu exame de sangue, significa, então, obrigatoriamente que eu não tenho resistência à insulina. Como é que funciona isso e como é que diagnostica, Mila? Então, assim, a gente pode ter a resistência à insulina com açúcar do sangue normal. Até, inclusive, a resistência à insulina acontece exatamente ao mecanismo do corpo para tentar vencer e continuar funcionando normalmente. Quando o corpo não consegue mais liberar essa quantidade de insulina, para a insulina colocar o açúcar para dentro da célula, que aí a gente começa a ter alterações dos exames. Por exemplo, a gente começa a ter pré-diabetes, começa a, se a gente não tratar, evoluir para um quadro de diabetes também. Então, eu posso, assim, dizer que seria um estágio inicial, assim, um alerta que a gente tem que ter, que exatamente se a gente não cuidar, se a gente não ter um controle melhor, isso pode evoluir para um quadro de pré-diabetes ou diabetes. Então, o açúcar do sangue realmente pode vir normal. Hoje em dia, o padrão ouro para o diagnóstico de resistência à insulina é uma coisa que a gente chama de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. O que é isso? É um exame que não é muito fácil de ser realizado. A gente não faz muito na prática clínica, não é muito reproduzido. Então, a gente acaba não utilizando muito. O que acontece? A gente tem outros exames que a gente pode solicitar e realizar para realmente ter esse diagnóstico. Um dos exemplos é o exame que a gente pede que chama ROMA, que é um exame tão famoso, exatamente o ROMA-IR. ROMA-IR, ele é um cálculo que a gente faz, assim, tem uma constante, no cálculo vai junto o valor da insulina e vai junto o valor do açúcar do sangue. Nesse cálculo, a gente tem um resultado que é o ROMA-IR. Nesse ROMA-IR, acima de 2.7, a gente dá o diagnóstico de resistência à insulina. E, menor que isso, realmente está dentro do normal, a gente continua acompanhando. Então, tem até, inclusive, assim, esse exame é exame de sangue, é fácil de ser realizado e tudo. Tem até laboratório que já vem com o próprio cálculo do ROMA-IR. Tem outros laboratórios que não vem, mas a gente consegue fazer esse cálculo também. Mas até tem estudos que correlacionaram a resistência à insulina, o valor desse ROMA-IR com algumas medidas de exame físico, por exemplo, com a circunferência da cintura. Teve um estudo que correlacionou e colocou que, assim, que a circunferência da cintura acima de 88 centímetros poderia estar relacionado com a alteração do ROMA-IR. Então, é bem prevalente a parte da obesidade na resistência à insulina. Perfeito, Mila. E, às vezes, até no próprio consultório, Mila, não sei se isso já aconteceu com você de pegar algum paciente assim, algumas vezes, geralmente não. Geralmente, até a característica física ali do paciente, o histórico dele, bate muito com o valor do ROMA, com a insulina, muitas vezes, elevada. Apesar da glicemia, às vezes, está normal. Então, ali, a minha glicemia de jejum está entre 70 e 100, está ali 80 e tanto, e eu estou lá, como diria, na Bahia, abafando, achando que estou ótima, mas, na verdade, estou com a gordura abdominal, por exemplo, muito prevalente. Tenho um histórico de obesidade, de sedentarismo. E, algumas vezes, Mila, já aconteceu de eu pegar pacientes que, pelo histórico, pelo... Não só... Inclusive, pelo histórico de sobrepeso, pela elevada circunferência abdominal, para mim, esse paciente, às vezes, tinha todas as características de ter um quadro de resistência à insulina. E o ROMA vinha lá, 2, 2. Eu, sinceramente, Mila, assim... Aí, na verdade, é que veio a questão do pensamento clínico, né? Eu não estou nem aí que esse ROMA, na verdade, não deu acima de 2.7, porque está na minha cara que esse paciente, se ele ainda não é resistente à insulina, ele está para ficar amanhã resistente à insulina. Então, na verdade, eu trato essa pessoa como se fosse um paciente resistente à insulina, independentemente de quanto o ROMA tenha dado. Mas eu tenho... Diz, Mila, quer fazer um comentário? Até isso que você falou é bem interessante, porque entra bem naquele conceito de obeso metabolicamente saudável, que é exatamente assim, os exames não estão alterados, mas a gente tem uma obesidade. E tem diversos estudos que mostram que, apesar de a gente não ter uma alteração de estudos, a gente pode classificar esse período como uma transição, né? Então, assim, ainda não está alterado, mas se a gente não fizer nada, provavelmente irá evoluir com alterações nos exames também. Com certeza. E, Mila, existem sintomas? A pessoa consegue sentir ou manifestar alguma coisa que mostre ela que ela provavelmente tem resistência à insulina? Não tem sintomas específicos, por exemplo, um mal-estar. Não tem sintomas específicos nesse sentido. Mas tem, por exemplo, uma coisa que a gente chama de acantose nígrica, que é uma mancha, que ela é escurecida, é mais amarronzada, que acontece principalmente em região de dobras. pode aparecer na parte do pescoço, pode aparecer nas axilas, e está relacionada com alterações metabólicas, como no caso da resistência à insulina. Inclusive, até, tem diversos pacientes que chegam no endócrino, exatamente porque passaram com o dermatologista por causa da mancha, que aí ele foi e caminhou para o endocrinologista para realmente avaliar essas alterações metabólicas. Perfeito, perfeito, Mila. Mas é isso, gente. Então, assim, como tantas outras, não dá para chamar de doença, né? Mas, assim, como tantos outros fatores de risco e alterações metabólicas, resistência à insulina, muitas vezes você não vai ter nada. Às vezes você nem vai ter essas manchas espalhadas pelo corpo. Você, às vezes, só vai estar com sobrepeso importante ou uma obesidade há bastante tempo. Mesmo que não seja uma obesidade, ali clássica, aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho, eu sou magra, ó. Aí ela mostra para os braços, assim, para as pessoas, não, eu sou magra, eu só tenho gordura abdominal. Essa gordura abdominal, gente, geralmente é a mais associada com resistência à insulina. Então, muitas vezes, é uma mulher ou um homem magro nos membros, mas tem muita gordura abdominal. Então, só isso daí, se você já carrega isso há algum tempo, se faz parte do seu histórico, faça a sua glicemia de jejum e pede para o seu médico, né, solicitar a insulina de jejum também para fazer esse cálculozinho do Roma para você ver que possivelmente você está dentro de um diagnóstico de resistência à insulina. Mila, eu acho que agora diz. Tem até uma pergunta frequente que, às vezes, me fazem no Instagram perguntando do Roma Beta. Só para explicar um pouquinho sobre o Roma Beta, que a gente tem o Roma IR e o Roma Beta. O Roma Beta seria a capacidade funcional dessa célula Beta que produz insulina, dela ter essa produção da insulina. E, às vezes, o paciente chega, mas, doutora, eu não tenho sobrepeso, não tenho obesidade, todos os meus exames estão normais, mas o Roma Beta está um pouquinho mais baixo. Então, a gente só tem que ficar atento exatamente porque a gente não vê só o exame do paciente. Então, a gente tem que ver o paciente, a clínica, o exame físico, o exame. Às vezes, o paciente, o corpo do paciente tem uma sensibilidade maior à insulina. O que significa isso? O pâncreas, a célula Beta, não precisa produzir muita insulina para a insulina ter o efeito. Então, por isso que o Roma Beta vem mais baixo. Então, a gente nunca avalia ele sozinho. A gente avalia um conjunto, né? Como sempre, a gente sempre tem que avaliar o paciente como um todo. Perfeito, Mila. E eu acho que cabe, então, Mila, a gente falar um pouco, então, sobre a parte principal, que eu acredito seja dúvida, da maioria das pessoas. Gente, eu desativei os comentários só para não ficarem passando os comentários aqui no rosto de Camila, mas aí, no final, faltando uns 15 minutinhos para a gente encerrar. Eu abro para vocês perguntarem à vontade e usarem e abusarem de Camila. Aproveitem, viu? Que não é sempre que Camila está aqui com a gente. Mas, então, eu queria começar, a gente introduzir tratamento, né, Mila? Que eu acho que é a parte mais importante. Sempre surge muitas... Eu atendo... O meu principal público hoje é o público que quer emagrecer. E muitas dessas pessoas não querem emagrecer só 2, 3, 4 quilinhos. São pessoas que precisam perder muitos quilos e que têm resistência à insulina. Que já têm um quadro de pré-diabetes instalado. E muitas vezes já chegam tomando algumas medicações e tudo. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho quais poderiam ser as principais medicações. Mas vamos falar, então, da parte de estilo de vida, que eu tenho certeza também que eu sei que é o que Camila mais vai bater na tecla durante a consulta. É isso, Mila. Mas, então, falando um pouquinho da parte nutricional, então. Porque é óbvio que a gente sabe, gente, que fugindo da parte nutricional, quando a gente fala de treino, lembre-se, atividade física é uma das coisas que mais diretamente e agudamente pode melhorar a sensibilidade à insulina. Então, lembre que, assim como para um diabético, que nada mais é do que um resistente à insulina crônico, para um diabético, a atividade física faz parte do treinamento, assim como para um pré-diabético, um resistente à insulina, também deveria fazer parte, porque é uma maneira extremamente eficiente da gente melhorar a sensibilidade à insulina. Mas aí da parte alimentar, eu sei que surgem sempre muitas dúvidas, Mila. Qual é a melhor dieta, então, para ser feita? Eu devo reduzir mais carboidratos ou não preciso reduzir carboidratos? Tenho que me preocupar se o carboidrato é de alto ou baixo índice glicêmico. O que é que eu devo escolher para as minhas refeições? Eu devo reduzir gordura? Porque tem uma coisa também que é muito associada, né, Mila? A gente acabou não tocando nesse ponto, mas que anda de mãos dadas ali com a resistência à insulina. Não só às vezes é um triglicerídeos elevado, nem sempre, mas é muito comum. E também gordura no fígado, né, Mila? É muito comum esteatose hepática mais resistência à insulina. Andam de mãos dadas. Onde a gente encontra um, a gente tende a encontrar o outro também. E aí, muitas vezes, até por conta disso, a pessoa pensa, caraca, então é excesso de gordura, eu tenho que reduzir a gordura da minha alimentação. Gordura no fígado, enfim, resistência à insulina. E tudo se confunde. E, na verdade, Mila, assim, o que eu sempre falo pro meu paciente é que a primeira coisa mais importante se a gente tem resistência à insulina é entender que o seu corpo precisa emagrecer. Que você precisa perder gordura corporal. Porque, em boa parte, óbvio que a resistência à insulina, né, é multifatorial, multicausal. Mas, em boa parte, o próprio excesso de gordura te mantém preso num ambiente inflamatório. Essa inflamação que é causada ou piorada pelo excesso de gordura corporal, essa inflamação de baixo grau, já é uma das causas pra resistência à insulina. Então, a primeira coisa, na verdade, é reduzir gordura corporal. E como é que a gente pode reduzir gordura corporal? Reduzindo os nutrientes energéticos da alimentação. Tanto carboidrato quanto gordura. Na minha prática clínica, Mila, eu realmente prefiro a redução de carboidratos quando a pessoa tem resistência à insulina. Mas, muitos estudos mostram que, às vezes, eu posso até fazer uma dieta mais low-fat, mais reduzida em gordura que em carboidratos. Manter o carboidrato ali moderado, digamos assim, sem precisar reduzir muito. Mantenha ele num nível lá mais moderado. E, ainda assim, eu posso ter sucesso na redução da resistência à insulina. Desde que... Desde que essa redução mais drástica da gordura e mais moderada do carboidrato de fato emagreça a pessoa. Então, observe, gente, o número um para o tratamento da resistência à insulina na parte nutricional é a gente promover uma alimentação que, de fato, gere emagrecimento. Que faça você perder gordura corporal. Óbvio, mas aí entram outros detalhes importantes. Então, eu, na minha prática clínica, vou preferir orientar a pessoa a reduzir um pouco mais os carboidratos. Entenda, gente? Reduzir os carboidratos não necessariamente é fazer uma dieta cetogênica bem, bem baixa em carboidrato. Não necessariamente. Eu, particularmente, não sou tão fã. Tem gente que adora. Tem muitos pacientes que adoram. Alunos do Comei Treinar que adoram. Eu, particularmente, adoro uma frutinha doce. Então, cetogênica não é pra mim e sei que não é pra muitas pessoas também. Tem gente que gosta de ter um carboidratozinho a mais na alimentação. Então, entenda bem. Se você tem resistência à insulina, você não precisa tirar todo e qualquer carboidrato da sua alimentação. Mas, sim, é interessante que você reduza. Até porque é interessante para o emagrecimento que você reduza o carboidrato. Eu tenho uma aluna do Comei Treinar que me perguntou exatamente isso. Ela falou, Paula, e aí? Tô perdida, então. E aí? Então, tchau arroz, feijão, batata, abóbora, cenoura, tchau tudo isso. Fruta doce, banana, nunca mais porque agora é resistência à insulina e tenho que tratar isso. Então, se a minha insulina é liberada no momento em que eu como principalmente o carboidrato, então é melhor que eu não como o carboidrato pra insulina não ser liberada. eu fico, calma. Calma, muita informação. Muita informação, né? De fato, o raciocínio está correto do se eu como especialmente carboidrato, é aí que o meu pâncreas vai buscar, vai falar, pâncreas, vai, libera insulina aí. De fato, esse é o principal estímulo, apesar de que proteínas também estimulam a liberação insulínica, tá bom, galera? Só quem não estimula muito é gordura. Mas proteínas também estimulam a liberação insulínica. Mas eu preciso tirar pela raiz todo e qualquer carboidrato? Não. Você só precisa fazer uma redução em relação ao que você vem fazendo. E quanto mais bruto for essa fonte de carboidrato, ou seja, quanto mais a natureza já entrega pronta pra você, você não comprar um produto processado, ou seja, uma farinha. Então, é muito melhor eu comer a mandioca cozida, que sim, é um alimento denso em carboidrato, mas nunca um alimento bruto inteiro que eu arranquei da terra, cozinhei, coloquei no meu prato, ele vai ser tão concentrado em carboidrato como, por exemplo, uma farinha derivada desse alimento. Então, quando eu falo de uma farinha de mandioca, de uma tapioca, de um polvilho, se eu pego uma farinha de trigo e todos os derivados, pães, etc., eu vou tender a ter alimentos mais concentrados em carboidrato. Mas, no final das contas, gente, o que é que eu prefiro, então, e oriento o meu paciente com resistência à insulina? Sim, que ele reduza os carboidratos e que ele preferencialmente escolha as fontes brutas de carboidrato para participar da alimentação dele. Fruta, legumes, verduras, tubérculos, raízes, tudo isso pode fazer parte. Eu só vou aprender a dosar a quantidade e a porção que entra em cada refeição. Marmila, eu falei pra caramba, mas agora eu queria saber de você uma coisa. Não, exatamente. Tem até diversos estudos que até correlacionam diversos tipos de dieta com a parte da resistência à insulina. Tem estudo, por exemplo, com a dieta do Mediterrâneo, tem estudo com a dieta do Low Carb e sempre, assim, a conclusão de todos os estudos é a mesma. A gente precisa ter o controle do peso, a gente precisa ter a diminuição da gordura, a diminuição da inflamação, que até o processo inflamatório ele consegue, é como se fosse alterar essa via da insulina na célula, então dificultando a parte da sinalização e fazer a glicose entrar na célula. Então, assim, a moral sempre é, a gente precisa diminuir a quantidade de carboidratos exatamente pra gente ter a perda de peso e conseguir toda essa melhora. Perfeito. Mas aí, o que eu gostaria muito de saber de você, Mila, pra daqui a pouco a gente continuar falando da parte de dieta e suplementos também, é, até que ponto o medicamento, então, e quais poderiam ser as opções de medicamento, até que ponto o medicamento é importante nesse tratamento da resistência à insulina? Só antes de falar da medicação, eu queria só falar da atividade física que você tinha comentado, sim, ela, assim, extremamente importante, eu falo até assim, qual que é a base? A base sempre vai ser alimentação e atividade física, porque a atividade física consegue exatamente agir nessa sinalização da célula, fazer o açúcar entrar na célula sem precisar de tudo isso, todo esse processo que não está funcionando bem. Então, é muito importante. Em relação à medicação, não é sempre que é indicado o tratamento medicamentoso. Claro, vou dar exemplo de algumas situações que realmente é indicado, no caso do paciente com síndrome do ovário policístico. A gente sabe que a resistência à insulina pode ocasionar alterações hormonais e outras alterações metabólicas. Consequentemente, provocará alterações de sintomas no paciente com síndrome do ovário policístico. Então, sim, é muito importante esse controle e esse tratamento, lembrando que o tratamento medicamentoso, só ele, a gente pode não ter um resultado. A base sempre vai ser a dieta e atividade física. Outro exemplo, por exemplo, de paciente que eu acho super importante iniciar a medicação. Paciente com sintomas, por exemplo, a acantose que eu expliquei, que é a mancha em região de dobras. É muito importante e a gente consegue ver com o tratamento melhora e como se fosse, não melhora completa, mas melhora parcial dessas manchas. Claro que seria com o tempo e com o tratamento completo. De medicações, a gente tem duas medicações que agem mais na parte da resistência à insulina. Uma medicação seria a pioglitazona. Ela tem um efeito bem benéfico na resistência à insulina. E outro tipo de medicação é a metformina, que seria a mesma coisa que o glifage. Então, são duas medicações bem importantes e que a gente acaba utilizando muito na nossa prática clínica principalmente nesses dois tipos de pacientes, nesses dois casos. Perfeito. Na parte dietética, Têmila, assim como você falou, na parte medicamentosa, que a depender de como o paciente esteja, do nível, até se ele já está exacerbando muito, já tem um histórico talvez de obesidade muito importante, muito importante, acantoses, muito importante. então a depender talvez do nível de insulina que esteja, se a insulina estiver muito elevada, uma resistência muito grave à insulina, imagino que isso, como você falou, sirva de estalar assim, de que, olha, para esse cara talvez valeria a pena junto com a mudança de estilo de vida também iniciar algum medicamento. e a mesma coisa eu vou observar quando eu estiver fazendo a conduta dietética com essa pessoa também. Então, eu já tive pacientes de ter uma resistência, de ter um nível de insulina tão alto, tão alto, tão alto, que eu falei, caramba, para essa pessoa eu acho que realmente vale a pena até às vezes eu conversar com ela sobre uma alimentação bem drástica na redução de carboidratos bem drástica que é o que eu digo assim, cara, vamos dar férias para o seu pâncreas por um tempo, sabe? Por algum tempo, assim. E muitas vezes até associar às vezes se é confortável para a pessoa e nesse caso eu vou explicar ela muito direitinho que bem provavelmente valeria a pena tem alguns estudos que mostram para a gente que valeria a pena que é a questão do jejum intermitente. Então, se é confortável para ela jejuar em alguns momentos específicos, estender um pouquinho mais esse jejum do sono tem muitos estudos Mila que mostram que além do mero déficit calórico que o jejum pode auxiliar a fazer mas que além do déficit o jejum por si só na verdade é independentemente do déficit ou não a existência por si só de um jejum mais prolongado muitas vezes pode auxiliar num controle glicêmico então baseado até nesses estudos que me passam essa informação se eu pego um paciente que está com insulina muito lá em cima eu vou realmente conversar com ele e falar olha assim como está bem a resistência está muito forte que tal não dá para a gente fazer essa mescla fazer nas primeiras semanas só talvez uma redução um pouquinho mais agressiva do carboidrato talvez até em alguns momentos se for confortável para você a gente pode estender um pouquinho esse tempo que você passa ali de jejum da noite que você já vai acordar talvez botar o jantar um pouquinho mais cedo esse café da manhã um pouquinho mais tarde ou mesmo subtrair uma dessas duas refeições se for confortável para a pessoa porque esse somatório de todas as forças faz com que a pessoa saia mais rápido de um quadro de resistência à insulina o que certamente inclusive vai ajudar que ela tenha uma perda de peso mais eficiente então sempre é de acordo com o quadro que o paciente apresenta para a gente ali na hora e aí fora Gismila quer dar algum comentário? Não, não é só falar assim que também é importante a gente todas essas mudanças são importantes porque a resistência à insulina também está ligada com outras doenças como por exemplo igual você falou da gordura no fígado pode estar relacionada como acaba o corpo ficando todo inflamado então a gente pode por exemplo tem estudos que aumentam que mostram relação com hipertensão com aumento da pressão arterial tem estudos que mostram claro o aumento a chance maior da evolução para pré-diabetes e diabetes mas o mais importante até é que assim com a perda de 3 a 5% do peso a gente consegue melhora e até reversão desse quadro de resistência à insulina então é bem importante a gente frisar isso que sim que diversas pessoas perguntam mas como que eu trato eu não quero mais ter isso então minha mãe tem diabetes eu tenho resistência à insulina eu vou virar diabético não é assim a gente tem o fator genético que a sua mãe com diabetes agora se a gente tem resistência à insulina e tem o fator genético a gente tem que cuidar de tudo é realmente cuidar da alimentação todas essas modificações que você falou fazer atividade física ter realmente buscar a perda de peso principalmente para a gente ter reversão desse quadro perfeito Mila aí a gente até poderia falar Mila assim de suplementos por exemplo eu tenho muitos pacientes que acabam me perguntando também em relação à suplementação se tem alguma coisa ali que é válida ou não para a gente utilizar em relação à melhora da resistência à insulina eu vou dizer gente que assim para mim é como como Mila já deixou claro aí pelos estudos meu amigo negócio é emagrecer primeiro lugar ah mas tem mas tem alguma coisa que eu poderia botar para potencializar aparentemente uma uma melhora da sensibilidade à insulina tem alguns estudos que mostram que ômega 3 uma suplementação de ômega 3 às vezes poderia ajudar nesse processo e a explicação poderia vir de vários lugares mas talvez principalmente do fato do tipo de gordura ômega 3 ser um tipo de gordura que tem características anti-inflamatórias então lembre que boa parte da base da resistência à insulina é por conta dessa inflamação toda que o seu corpo está naturalmente produzindo e que muitas vezes uma dieta de má qualidade cheia de aditivo químico cheia de bruxaria como eu chamo só piora a situação por isso gente que pelo amor de Deus dieta limpa viu comida de verdade vamos comer carne ovo legume verdura grãos frutas inteiros evitar esse tanto de farinha misturada com gordura trans misturada com aditivo químico misturada com sei lá o que que a gente compra lá no supermercado não façam isso nossa alimentação tem que vir principalmente da feira e do açougue quando a gente faz isso a gente já está garantindo bem possivelmente uma alimentação limpa e com boa densidade nutricional para realmente ajudar o nosso corpo ômega 3 então pode ser que ajude o processo pode ser é o principal nem de longe o principal é você mudar a sua alimentação você emagrecer que você vai melhorar a sua resistência à insulina treino como a gente disse treino de força treino mais aeróbico todos eles ajudam na melhora da sensibilidade à insulina canela é algo muito bacana se a gente fosse pontuar dentro dos alimentos e especiarias algo que tem um efeito bacana nível de hipoglicemiante digamos assim mais natural então canela comprovadamente consegue auxiliar nessa melhora do controle glicêmico é muito bom canela então você super combina canela já combina com fruta combina com a bananinha e tem lógica você tem mais carboidrato ou uma canelinha vai super bem então coloca canela esqueça um pouco gente essa coisa de índice glicêmico isso até certo ponto é importante talvez especialmente para um paciente diabético sim mas no momento que você segue essas orientações que eu comentei de comer o alimento na sua forma bruta na maneira que foi entregada para a gente pela que foi entregue para a gente pela natureza a raiz do tubérculo a fruta a gente não precisa ficar temeroso especialmente quando a gente come essa fonte de carboidrato num contexto de uma refeição mista que é uma refeição que vai me fornecer não apenas carboidrato mas proteínas gorduras fibras está tudo misturado ali automaticamente a velocidade de absorção desse carboidrato já vai sofrer influência de todos esses nutrientes misturados ali no meu prato então se eu estou fazendo refeições onde eu estou mesclando tudo e eu estou consumindo a minha fonte de carboidrato da forma mais bruta possível eu não tenho que me preocupar em ficar olhando tabela de índice glicêmico até porque isso é uma loucura e atrapalha mais do que ajuda definitivamente eu não preciso ficar preocupada com isso e usa o treino como a gente já falou aqui sabendo que ele melhora e melhora ele melhora cronicamente claro até porque você sempre vai se manter treinando mas ele tem uma capacidade também de melhorar de maneira aguda tanto que estudos que eu já li que mostram qual seria o melhor momento ou o quanto se melhora a resistência à insulina quanto se melhora aumenta a sensibilidade à insulina o quanto o treino tem o poder disso mostra que nas horas mais próximas ao treino quanto mais próximo ao treino melhora essa sensibilidade à insulina quanto mais eu vou me afastando dele mas eu vou voltando a essa resistência à insulina então qual é o melhor momento para trazer aquele farináceo que a gente tem falta especialmente depois do treino gente quando o meu corpo ele ainda vai estar ali sem precisar tanto assim da insulina ou o meu corpo como um todo a gente pode dizer que ele vai estar apresentando uma menor resistência à insulina nesse momento então é óbvio que trazer uma bombinha de carboidrato um alimento que tem uma concentração de carboidrato maior com índice glicêmico maior nesse momento coladinho com o treino vai te trazer muito menos prejuízo vai ser muito menos agressivo para o seu corpo se você trouxer nesse momento tá bom então esse é o momento de matar a saudade da tapioca ou de qualquer coisa assim mas de maneira geral tenta não trazer muito farináceo traz o alimento bruto beleza Mila você quer falar alguma coisa antes de eu liberar as perguntas aqui não exatamente é assim só por mais que a gente coloque medicações coloque a parte da suplementação a gente sempre tem que colocar em primeiro lugar gente é a perda de peso é o controle da alimentação é a parte da atividade física é realmente assim a gente pensa já associa a medicação com o tratamento de todas as resolução de todos os problemas mas não é a gente consegue essa reversão com a perda de peso e principalmente a não evolução para outras doenças então é super importante perfeito Mila gente está aberto aqui para perguntas está certo a gente tem ainda 15 minutinhos de live então quem quiser fazer pergunta pode fazer eu pesquei uma aqui de Amandinha que é minha aluna da sétima turma do comer e treinar ela botou aqui como saber fora exames se tenho resistência à insulina tem como Mila lembrando que é Camila é o endocrinologista gente que faz o diagnóstico de resistência à insulina e aí Mila fora exame tem como saber se tem resistência? a gente tem sinais clínicos que seria da parte da acantose que é uma suspeita que a gente levanta e tem estudos que associam algumas medidas por exemplo tem medida do pescoço que associa com a alteração do Roma e ER tem a medida da circunferência da cintura que associa com essa alteração do Roma e ER então assim tendo essas medidas alteradas a gente já consegue realmente ter uma hipótese levantar uma hipótese que pode ter uma resistência à insulina associada por exemplo da circunferência da cintura a maioria dos estudos correlacionam 88 centímetros eu não estou entrando no quesito da síndrome metabólica que é outra coisa eu estou falando assim dos estudos que relacionam a parte do Roma com a circunferência da cintura tem por exemplo os estudos da circunferência do pescoço que colocam mais ou menos tem uma variação de 34 a 38 lembrando que a circunferência do pescoço não é muito utilizada exatamente porque por exemplo se eu tenho um paciente com alteração tireoideana com aumento da tireoide eu já posso falsear a circunferência do pescoço então na prática clínica a gente não acaba utilizando perfeito ou seja Amandinha melhor mesmo para ter certeza seria fazer os exames mas assim o que eu te diria é que você caso você tivesse uma resistência insulina leve você já está no caminho para tratar ela participando do programa comer e treinar outras duas perguntas que eu deixei aqui na tela Mila Silvana perguntando estou com 103 de glicose e tenho alimentação saudável o que fazer? nossa é uma pergunta para nós duas você quer começar respondendo Mila? em relação a glicose de 103 a gente tem que pensar em algumas coisas primeiro assim que o método eu sei que às vezes a gente faz a ponta do dedo mas com a ponta do dedo a gente não dá nenhum diagnóstico o ideal é fazer pelo exame de sangue e pelo exame de sangue só um exame alterado a gente também não dá o diagnóstico a gente tem que avaliar o conjunto então a gente avalia uma glicose de 103 a gente sabe que está numa faixa de pré-diabetes mas mesmo assim eu preciso avaliar como que está a hemoglobina glicada hemoglobina glicada mostra a média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses então e mesmo assim quando um vem normal e o outro vem alterado eu avalio também a resistência a resistência à insulina que é um fator que já vai me ajudar a diferenciar e claro o ideal seria repetir os exames e até pedir uma curva glicêmica para a gente realmente ver o diagnóstico mas independente do diagnóstico de se tem pré-diabetes e se tem insulina ou diabetes a gente tem que pensar no tratamento que independente disso a gente já sabe que está caminhando para um caminho está evoluindo para um caminho que pode ser com operações metabólicas agora em relação à alimentação saudável eu vou deixar para você comentar eu achei muito legal isso que você falou Mila porque primeira coisa é isso é entender que não é porque o exame deu especialmente se foi da pontinha do dedo mas digamos que beleza não foi nem esse não Paula foi lá o meu exame mesmo que eu fiz de sangue e de jejum deu lá 103 calma lá já deu isso vim apresentando ali realmente sempre ali na faixa superior ou do nada deu e quem é você quem é o seu histórico você está acima do peso você não está porque esse é um ponto importante então às vezes gente a gente pode fazer um exame que dê um negócio assim estranho para o padrão mas ou mesmo se a glicemia está ali na casa porque também as pessoas tem muito isso né Mila tipo assim está 99 nossa estou super bem graças a Deus que é de 70 então está 99 estou ótima deu 101 meu Deus do céu deu 101 então assim a gente não tem hoje primeiro vem o exame 101 depois vem para 98 nossa me curei agora eu posso estou super bem agora está tudo certo exatamente então gente brincadeiras à parte claro mas isso é para mostrar que a gente não tem que ficar bitolado também com margens ali e o númerozinho que está se está um milímetro dentro da margem está ok se está um milímetro para fora está tudo errado estou péssima de saúde então Silvana isso que a doutora Camila falou é importante que você avalie será que foi um ponto fora da curva totalmente isolado isso até casa um pouco com a pergunta que tem embaixo que falando do emocional então por exemplo se você teve um estresse muito grande se você tem a síndrome do jaleco branco que é quando você vê lá o profissional de saúde já fica tensa nervosa na mesma hora gente qualquer diabético sabe qualquer diabético que fique ali controlando a glicemia dele sabe que as emoções o estresse é algo que interfere muito na glicemia muito às vezes o cara tem ali a mesma dietinha com baixo carboidrato tudo bonitinho aí ele faz essa dieta a glicemia perfeita se comportou ao longo do dia aí no dia seguinte ele faz a mesma dieta bonitinha e a glicemia dele está disparada está lá em cima porque ele está uma pilha de nervos está estressado então sim gente o nosso emocional afeta muito o nosso controle glicêmico então Silvana veja se esse 103 realmente é realidade se ele está acima daquele padrão que você vem cultivando ao longo do tempo porque bom aí realmente pode indicar que você por N motivos diferentes às vezes por ter no seu DNA talvez carregar um peso ali maior para resistência à insulina ou porque até mesmo dentro dessa alimentação saudável que você relatou que você tem pode ser por exemplo que você esteja abusando muito dos carboidratos é possível às vezes é é difícil é mais difícil a gente tem uma alimentação baseada em comida de verdade é mais difícil a gente abusar de carboidratos é muito bastante o pessoal abusar de carboidratos quando ela traz muito farináceo muito açúcar para participar da alimentação muito alimento processado para participar da alimentação porque lembre o açúcar está embutido gente um monte de coisa a pessoa todo dia toma uma bebida lácteazinha um iogurte que é docinho no paladar dela mas ela está não iogurte o iogurte é saudável então assim às vezes muitas vezes você vai ter ali açúcar embutido em diversos alimentos que você consome ao longo do dia por isso que quanto menos processada for a alimentação quanto mais comida de verdade for melhor maior a garantia que você não vai estar abusando desses carboidratos mas é isso Silvana considerando que rapidinho considerando que às vezes não diga pode terminar pode falar considerando Silvana que às vezes a nossa genética também infelizmente pode falar muito alto apesar às vezes da gente fazer algo que a gente julga correto fica de olho nisso porque se por acaso foi a sua genética que está te empurrando aí para esse precipício às vezes você só vai ter que ser um pouquinho mais rigorosa com a alimentação do dia a dia e com a atividade física outra coisa que também influencia por exemplo na dosagem de glicemia é o tempo de jejum então se eu fizer um tempo de jejum para fazer o exame de sangue muito prolongado também eu posso alterar a glicemia daquele momento se o paciente estiver utilizando corticoide é uma medicação por exemplo que não só altera só a glicemia mas também causa alteração da resistência à insulina então é outro fator que também pode estar associado então a gente tem que avaliar um conjunto a evolução as medicações como que foi feito o exame para a gente conseguir realmente dar o diagnóstico principalmente realizar o tratamento Liliana está aqui perguntando ela só ficou confusa com as palavrinhas que a gente usou sensibilidade e resistência à insulina é a mesma coisa? não é completamente o oposto a sensibilidade é quando eu tenho uma facilidade da insulina agir uma facilidade da insulina ir lá na célula ligar na chave dela que seria o receptor e tudo acontecer isso seria a sensibilidade a resistência é quando eu tenho uma dificuldade de isso acontecer então a insulina tem uma dificuldade de ligar no receptor que seria a chave da insulina e de ocasionar todas as alterações para a entrada do açúcar na célula perfeito Jane perguntando aqui comer carbo com proteína juntos engorda menos? Jane lembre sempre que o que vai ter um potencial de te engordar ou de te emagrecer ou de manter você com peso com o mesmo peso é o resultado final o somatório final de tudo que você consome ali no seu dia e repetidamente dia após dia então associar o carboidrato com a proteína não necessariamente engorda menos eu posso comer simplesmente eu posso no meio da minha tarde simplesmente comer uma batata cozida por exemplo ou simplesmente comer uma banana uma fruta isoladamente que eu sei que é única e exclusivamente fonte de carboidrato isso vai provavelmente me engordar mais do que se eu pegasse essa banana e fizesse uma panqueca de banana com ovo por exemplo não isso não tem um potencial comer a banana pura não tem um potencial de te engordar mais do que você associar um ovo a banana não tem nada a ver porque aquilo que vai te engordar ou emagrecer é o resultado final de existir déficit calórico no seu dia ou de existir superávit calórico no seu dia então se a gente está falando de um dia em que você teve redução do consumo de seus nutrientes ou seja como assim redução em relação aquilo que você precisa para manter suas atividades diárias então se você comeu um pouco menos do que você precisa você vai ter um resultado de emagrecimento se você consumir mais independentemente da maneira que você tenha combinado os alimentos você vai engordar a grande questão é que durante o emagrecimento uma das orientações gerais que a gente geralmente dá é para associar a proteína em todas as suas refeições por quê? porque a proteína é um nutriente menos implicado no ganho de peso exatamente porque a gente tem uma necessidade de proteína grande especialmente se a gente treina proteína ela cumpre muito mais uma função estrutural no nosso corpo para cicatrizar a pele para crescer cabelo crescer unha formar enzima formar hormônio a gente chama proteína ambulante então a proteína ela cumpre muito mais uma função estrutural que energética então se eu provavelmente trouxer como estrela principal do meu prato a proteína para fazer parte de todas as refeições provavelmente eu vou otimizar o meu emagrecimento mas não necessariamente então às vezes eu posso trazer proteína para todos e aí junto dessa proteína eu vou trazer simplesmente um catatal de carboidrato e gordura aí eu vou fazer déficit calórico no final do dia não entendeu Jane então é complexo mas assim comer carbo com proteína juntos não tem o potencial necessariamente de engordar menos tá bom Vanessa aqui perguntando pergunta para você total aqui Camila a lira glutida é a melhor opção para medicação na ajuda para emagrecer já que a gente está falando de resistência insulina emagrecimento o que você acha Camila assim é muito complexo quando a gente vai tentar responder qual é a melhor medicação sim a gente tem hoje em dia diversas medicações desde medicações injetáveis até medicação vioral a gente tem por exemplo da classe das medicações injetáveis que a gente chama de análogo gel a gente tem hoje em dia a lira glutida e a sema glutida são canetas que são injetáveis elas têm grandes benefícios eles agem no centro da saciedade te dando saciedade agem na parte do estômago deixando o alimento mais tempo no estômago consequentemente te dá mais saciedade e libera alguns hormônios intestinais inclusive o GLP1 ele ajuda na sensibilidade à insulina ajuda a insulina agir de uma maneira como pode dizer de maneira correta ajuda a ação dela em relação ao emagrecimento tem pacientes que se beneficiam da lira glutida mas tudo é muito relativo tem pacientes que se beneficiam mais por exemplo com a sibutramina tem outros que se beneficiam que tem um perfil compulsivo que acabam se beneficiando mais de medicações aprovadas e com mais benefício na compulsão alimentar então isso é muito relativo o que eu posso dizer é que assim nos estudos da lira glutida mostrou que uma maior porcentagem de pacientes tanto da lira glutida quanto da semaglutida das medicações injetáveis uma maior quantidade de participantes do estudo responderam mais ou seja tiveram uma maior porcentagem de perda de peso inclusive até saiu hoje a prévia de um estudo que é de uma medicação nova que vai ser lançada para obesidade também que mais quantidade de participantes ou seja vai ser melhor que essas outras uma maior quantidade de participantes tiveram uma resposta e uma perda de peso com essa medicação então depende muito de cada paciente dos estilos das características e tudo isso a gente tem que avaliar perfeito porque no final das contas obesidade gente acesso de peso é totalmente multifatorial e aí não tem jeito é ver com o que a gente está falando ver realmente qual é a causa principal da pessoa e no caso de doutora Camila escolher a droga que melhor case com aquele com o faltou causar o principal ali da obesidade né Mila meu povo passou rápido né só temos mais um minuto de live então eu queria na verdade aproveitar esse um minuto para agradecer muito a você Camila por estar aqui cedendo o seu tempo e tirando as dúvidas da galera queria falar pessoal aí que me segue que por acaso está seguindo doutora Camila Moraes que siga doutora Camila Moraes aqui no Instagram porque ela passa muita informação bacana no Instagram dela e bom e quem quiser se consultar com Camila é só entrar em contato com a clínica você bem que Kelly vai passar todas as informações Mila deixa rapidinho sua mensagem final para a galera muito obrigada assim acho que são informações extremamente importantes para todo mundo obrigada pelo convite pela oportunidade de estar aqui realmente passando essas informações e sim qualquer dúvida pode ir lá no meu Instagram que eu estou à disposição para retirar para esclarecer todas as dúvidas show de bola Mila muitíssimo obrigada beijo enorme e até a próxima porque eu já vi que a gente vai marcar a próxima porque tem um monte de dúvida aqui que ficou sem ser respondida tá certo beijão Mila obrigada tchau 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 O que é isso?